Bem, como disse o Zé, é um debate da época. Essa aqui é a capa de um artigo bastante recente, de 2011 ou 2012, sobre o antropocênico. Ah, sim. Como já mencionado, então, essa palavra, ela já era antiga, mas ela pegou mesmo a partir da intervenção do Krutzen, o Krutzen é um químico, um químico eminente, na época em que ele fez essa intervenção, ele já tinha ganho o Prêmio Nobel de Química, por conta de seus estudos sobre o ozônio estratosférico, e ele fez essa intervenção durante uma reunião científica, e a partir daí, a palavra ficou consagrada. Dois anos depois, um ano depois, isso foi em 2011, não é? 2000, 2000, exatamente, 2000. Em 2002, ele publica na revista Nature, esse artigo chamado A Geologia da Humanidade. Como o Zé mostrou, foi a partir de 2002 que a literatura sobre o antropoceno explodiu. E dizendo de modo simples o que ele diz aí, o resumo desse artigo é isso, a atividade humana vem tendo uma presença crescente nos múltiplos aspectos do mundo natural. Os processos geológicos, como está enfatizado ali no artigo da Nature, estão afetados cada vez mais pela ação antrópica. Essa é a ideia fundamental. Bom, aí, nesse artigo, na sua primeira intervenção, ele fala de uma possibilidade, ele fala dos vários aspectos do sistema Terra afetados pela ação antrópica e propõe que o início do antropoceno, desse novo período da história geológica, que nessa altura ainda não havia muita certeza em que tipo de posição hierárquica na escala do tempo geológico esse novo período ia ocupar, mas ele propõe que o início seria o final do século XVIII. Final do século XVIII, no início da Revolução Industrial. Ele faz essa proposta, então, em 2002. Bom, trata-se, então, da intervenção humana nos processos da natureza. Quando é que isso, de fato, começa? Eu aqui coloquei alguns slides para situar um pouco a questão da intervenção humana na natureza. É claro que a intervenção humana na natureza vem desde que a espécie humana existe, o que tem mais ou menos uns 200 mil anos. Hoje se fala de uma antiguidade um pouco maior da espécie humana, mas a data mais consagrada para o aparecimento da nossa espécie é de algo em torno de 200 mil anos. Essa figura aqui está mostrando alguns elementos dos chamados ritmos da Terra. Eu quero chamar a atenção para a curva em azul, a curva do meio em azul, é a variação de temperatura na Antártica ao longo dos últimos 800 mil anos. Então, nós temos 800 mil anos de variação da temperatura aqui, no caso aqui, da temperatura na Antártica, que serve de base para a gente imaginar qual foi a variação de temperatura na Terra como um todo. E a gente vê que há oscilações mais ou menos regulares que são, que representam períodos mais frios, períodos chamados, chamadas idades glaciais, e períodos mais quentes. Aqui, à direita do gráfico, nós temos o tempo zero, que é o presente. Então, na curva azul, vocês podem ver, não é que a temperatura está nos valores mais altos. Nós estamos vivendo, então, um período de temperaturas altas. Esse período, na escala do tempo geológico, é chamado de holoceno. É um período que não só as temperaturas estão altas, como elas estão muito estáveis em relação ao período precedente. Vocês veem ali os 100 mil anos precedentes, correspondem à última idade do gelo. Foi um período que não só as temperaturas eram muito mais baixas, mas eram muito mais oscilantes. Isso a gente pode ver muito bem, muito melhor, aqui, nesse diagrama, onde eu pus uma lente de aumento sobre os últimos 100 mil anos. Então, aqui, a temperatura, de novo, no eixo vertical e no eixo horizontal, os últimos 100 mil anos. O presente está aqui, na extrema direita da curva. Então, nós vemos esse período chamado holoceno, que tem mais ou menos uns 12 mil anos. E o período que precedeu foi a idade, a última idade glacial, em que o homem já existia. Ali, na parte da esquerda, a gente vê uma hipótese razoavelmente recente, no trabalho de 2017, uma hipótese para o espalhamento da espécie a partir da África com segurança pelo menos 50 mil anos. Bom, a população humana, então, se já vem desde 200 mil anos, mas até 10 mil anos, ou 12 mil anos, era uma população muito pequena e que, durante todo esse tempo, esteve quase à beira da extinção. Por muitas vezes, quase se extinguiu, realmente. E essa população só veio a se estabilizar e começar a crescer quando nós entramos nesse regime climático do Holoceno, nesse regime de estabilidade climática do Holoceno há 12 mil anos. Foi quando a espécie, então, se sedentariza, quando a agricultura é inventada, e aí a nossa espécie aumenta muito em número. E, a partir desse momento, realmente, é que a intervenção na natureza começa a se tornar mais evidente. Aqui estão alguns dados demográficos. 10 mil anos se estima em um milhão de habitantes. Até 10 mil anos atrás, imagine, então, mais de 90% da história da nossa espécie, uma população muito pequena, de, no máximo, um milhão de habitantes. A partir daí, a população começa a crescer e, na época da descoberta da América, como mostra o gráfico aqui à direita, se estima uma população na faixa dos 450 milhões. Agora, esse ainda é um crescimento muito lento. O crescimento realmente do número de habitantes da Terra se expande enormemente a partir dos anos 50 do século passado. Como essa curva mostra muito bem. A população humana, essa curva que está aqui em preto, mostra o aumento da população humana. Imagine, na época da descoberta, menos de meio milhão, o primeiro bilhão é atingido no início do século XIX, o segundo bilhão em 1930, o quarto bilhão em 1974 e hoje estamos com 7,6 bilhões. Então, há realmente uma explosão populacional a partir dos anos de 1950, da segunda metade do século XX. A gente precisa olhar isso com cuidado, porque é a partir de curvas desse tipo que a discussão de quando começou o antropoceno é que vai se estabelecer. Aqui nesse gráfico ainda, a parte sombreada da curva representa o consumo de energia ali, as unidades estão ali no eixo da esquerda. O consumo de energia pela, o consumo de energia doméstica. na curva da esquerda. E esse consumo de energia doméstica, ele é uma curva paralela ao do aumento populacional. Isso é uma coisa importante, porque isso está relacionado ao consumo de combustíveis fósseis, que causa uma das mudanças mais marcantes do antropoceno, que é a mudança na composição dos gases de efeito estufa da atmosfera. Então, o que é importante reter aqui é que as curvas sofrem uma inflexão evidente a partir dos anos 50 do século passado. Bom, então as duas questões que se colocam para os cientistas da natureza são basicamente essas aqui. se os depósitos geológicos do antropoceno têm uma assinatura realmente diferente daquela dos depósitos geológicos do holoceno, daquele período então, desse período de estabilidade climática que vem durando os últimos 12 mil anos. Eu vou mostrar para vocês que essa diferença na assinatura dos depósitos geológicos é realmente muito impressionante. E a questão que está estritamente relacionada com essa é quando se pode dizer que o antropoceno começa, isto é, quando é que essa mudança é de tal forma marcante que a gente pode defender a ideia que estamos realmente diante de um novo período da história da Terra. aqui embaixo tem uma figurinha que busca comparar dois casos de mudança de período na história da Terra. Ali à esquerda a gente tem uma coluna estrafográfica, nós temos as rochas sedimentares, a parte de baixo são as rochas do Cretáceo que vão até 65 milhões de anos. Depois nós temos uma descontinuidade e temos um novo período. Por que nós temos um novo período? Porque os fósseis, aqui no caso são diferentes, estão representados ali fósseis de dinossauros, eles desaparecem há 65 milhões de anos, rochas mais novas que isso não têm fósseis de dinossauros, por exemplo, e também a assinatura geoquímica, a composição de certos elementos químicos das rochas que estão abaixo daquele limite são diferentes da composição química das rochas acima daquele limite. Então, isso marca muito bem a passagem de um período a outro na história da Terra. Então, uma coisa semelhante a gente precisa conceituar para o antropoceno. Então, aqui na figura da direita, nós estamos vendo uma futura sessão geológica com rochas com materiais diferentes, os chamados tecnofósseis, fósseis fabricados pelo homem, que estariam então nessas rochas. Então, nós teremos rochas diferentes das rochas que estão abaixo. Isso, então, caracterizaria a passagem de um período para outro na história da Terra. Bom, quais são, então, por exemplo, esses tecnofósseis? Ali no gráfico da esquerda aparecem três dos principais tecnofósseis. O primeiro deles é o alumínio metálico. O alumínio metálico é um material absolutamente desconhecido na crosta terrestre até a fabricação, principalmente, das latas de cerveja. que é o principal fonte de alumínio metálico. Mas não havia alumínio metálico. O alumínio é um elemento extremamente abundante na crosta terrestre, mas ocorre sempre combinado com o oxigênio. Nunca na forma metálica. Na forma metálica é uma novidade humana, produto antrópico. Outro tecnofóssil, outros dois tecnofósseis ali são os plásticos e o concreto. Tudo isso vai para as rochas. Tudo isso é levado pelos rios e vai para as bacias de sedimentação e vão ser constituintes das futuras rochas sedimentares. Plásticos, então, concreto, alumínio, coisas totalmente desconhecidas antes da ação antrópica. Na figura de baixo estão alguns compostos, partículas carbonáceas, que são produto da combustão incompleta dos combustíveis fósseis. Também é outra marca do antropoceno. A figura da direita mostra o que seria a descontinuidade no conteúdo fossilífero do antropoceno. Mostra aqui a quantidade de espécies na curva aqui da direita. A gente tem no eixo vertical a extinção das espécies, a porcentagem de extinção de várias espécies, de vários grupos de animais. A gente vê que a partir do século XX, vários grupos de animais têm uma taxa de extinção muito elevada. Se fala, todos já devem ter ouvido falar, até tem um livro que se chama A Sexta Extinção, porque na história da Terra são cinco extinções muito bem conhecidas, todas elas marcando mudanças de períodos na história da Terra. Esta seria então a Sexta Extinção. Então o conteúdo fossilífero das camadas também sofreria uma brusca mudança no antropoceno. Outra coisa que é uma característica muito marcante do antropoceno é a interferência humana no ciclo de três elementos fundamentalmente. A interferência humana é muito grande no ciclo de vários elementos, mas ela é especialmente marcante no ciclo do fósforo e do nitrogênio com a fabricação dos fertilizantes. Hoje se fabrica, hoje a produção do nitrogênio disponível, do nitrogênio disponível para as plantas é muito maior pela ação antrópica do que por ação natural. aqui no gráfico da esquerda é sobre o fósforo extraído das rochas fosfáticas. Na escala horizontal nós temos os anos, vai de 1850 ao ano 2000, a gente vê que a partir da metade do século passado, de 1950, a grande parte do fósforo passa a ver das rochas fosfáticas, da mineração das rochas fosfáticas. influência humana no ciclo do fósforo e no ciclo do nitrogênio como mostra o diagrama aqui da direita, o diagrama da direita mostra a partir de 1950 a curva vermelha o teor do nitrogênio criado. Então ele cresce muito. A curva de cima é a população. Está aí nessa figura para mostrar que são curvas paralelas. a população humana cresce porque tem comida disponível. Tem comida disponível porque tem nitrogênio nos fertilizantes. E finalmente o ciclo do carbono. Talvez esse seja o mais espetacular dos efeitos antrópicos no antropoceno. Esta é uma das representações possíveis. Mostra as emissões de CO2 por tipo de combustível fóssil de 1880 ao ano de 2014. Então temos os vários tipos de combustível fóssil. O que fica marcado aí é que a partir de 1950 a contribuição para as emissões de CO2 do petróleo, do gás e de outros combustíveis fósseis aumenta brutalmente. até 1950 a mudança de uso da terra representada aqui em amarelo mudança de uso da terra essencialmente queimadas era tinha contribuição fundamental na emissão de CO2. Hoje essa contribuição é muito secundária em torno de 10%. 90% da emissão de CO2 vem da queima de combustíveis fósseis. Bom, aqui há mais alguns elementos que caracterizam essa intensidade da ação antrópica. A figura de cima mostra as barragens nos Estados Unidos. A primeira figura é 1850, a segunda é 1900, 1950 e 2000. O que está em azul são as barragens, a quantidade de barragens. Praticamente todos os rios barrados nos Estados Unidos. Isso significa uma mudança fundamental nos regimes de sedimentação e, portanto, no regime de sedimentação na foz dos rios e, portanto, na composição das rochas sedimentares. Bom, vimos, então, que temos, parece que temos motivos mais do que suficientes para chamarmos essa nova época de antropoceno. Aí, resta, então, a discussão de quando realmente ela teria começado. Começou como propõe ou propôs o Krutzen no início da Revolução Industrial, no final do século XVIII. A figura aqui, aquele, o segundo, a segunda representação ali mostra a Revolução Industrial, há alguns autores que propõem que teria começado muito antes, teria começado com o uso do fogo, com a caça, com a invenção da agricultura. Essa discussão, na verdade, ela já houve, já foi mais intensa no passado e hoje ela parece convergir para esse último sujeitinho aqui sentado da idade digital que poderíamos pensar que começou depois da guerra, a partir de 1950. É o que é conhecido como a grande aceleração e o que a gente já viu em várias curvas que eu mostrei. A primeira delas é o crescimento populacional. se acentua brutalmente a partir de 1950. Bom, quem decide isso, dá nome aos períodos geológicos, é essa Comissão Internacional de Estratigrafia, que vem trabalhando há bastante tempo já desse assunto, vem colecionando argumentos para propor essa nova época e vem ultimamente convergindo para essa data de 1950 ou 1960, por aí em meados do século XX. Aqui, eu estou colocando aqui um pedaço da escala do tempo geológico para mostrar como é que o antropoceno se situa. O antropoceno seria uma época, época é uma das subdivisões dentro da hierarquia do tempo geológico, seria uma época do período quaternário da era cenozoica. A era cenozoica é essa era que começou depois da extinção dos dinossauros. Então, dentro dessa era nós temos o período quaternário e no período quaternário nós temos a época do pleistoceno, a época glacial, o holoceno, esses 12 mil anos de estabilidade climática, e finalmente o antropoceno que é a idade da influência antrópica. Bem, aqui estão outros gráficos que estão aí muito difundidos, estão inclusive na imprensa e tal, indicando o que é a grande aceleração. Várias variáveis aqui estão indicando que a partir de 1950 que está indicado no eixo horizontal, o eixo horizontal vai de 1750 ao ano 2000. A última subdivisão é 1950. E vocês podem ver que da última subdivisão para cá todas as curvas empinam, ficam quase verticais. Os três gráficos de cima mostram a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. São talvez entre esses entre essas variáveis são talvez as mais espetaculares. Basta dizer que o teor de CO2 na atmosfera no começo do século XX passava pouco de 280 partes por milhão e hoje já superou 400 partes por milhão. Sem falar no metano e no óxido nitroso. Bom, outro elemento muito importante e que é um argumento muito forte para considerar os anos a metade do século XX como marcador do início do antropoceno é o fato de haver um marcador geoquímico nas rochas que se deve às explosões nucleares que ocorreram logo depois da guerra até o início dos anos 60 quando os tratados de não-proliferação das armas nucleares entraram em vigor. Então até os anos 60 ali nós temos um pico dos testes atmosféricos continuaram subterrâneos algum tempo depois mas os testes atmosféricos tem um pico ali em 62 mostrado aqui nessa curva. Bom, esses testes nucleares eles deixam uma assinatura isotópica nas rochas deixam uma assinatura isotópica de longo prazo de natureza isotópica tanto do carbono 14 como do plutônio 238 como está assinalado ali essas curvas em verde a curva em verde é a curva do carbono 14 a curva em azul é a curva do plutônio então esse pico desses dois isótopos fica registrado nas rochas então a exemplo do que acontecia lá no Cretáceo que termina com um pico de um elemento químico no caso é um outro elemento químico aqui no antropoceno também nós teríamos o pico de um isótopo para marcar o início do antropoceno então todas as condições estão dadas para que os geólogos enfim reconheçam o antropoceno como uma nova uma nova época até a próxima até a próxima